E aí galera, sejam bem-vindos mais um Premium Cast, é isso aí, meia live né, esta live de todas as quartas sempre trazendo o melhor do Mundo Premium na escala 164, Mundo Premium entendeu, vamos ajudar o nosso amigo Lupa ali, agora o Mundo Premium.64 oficial, esqueçam o outro, tá certo, que o outro é para os ricos dos estilos, entendeu. Inclusive denunciem. Isso, agradeço, agradecemos. Vou colocar kdhq.premium64 agora também, foda-se. Bora lá. Então vamos lá, gente, temos todos bem-vindos, é diferente, vai ser esse rolê, por quê? E nós estamos fazendo o nosso Premium Cast Awards 2020. Você que está assistindo, seja agora nesse lançamento ao vivo, e provavelmente nós vamos estar aí no chat junto com vocês, ou você que está assistindo depois, vocês elegeram o melhor e o pior deste ano louco que foi 2020. Foi tão louco que apareceu até uma live de miniatura Premium, que é o Premium Cast. Para começar o nosso Premium Cast, vamos começar com eles, obviamente, né, a nossa trupe, a nossa equipe, né, a nossa tropa, que é de eles como um Premium. Eu vou começar com ele, que estava meio sumido, afinal de contas a gente entupiu um cara de edição, ele não tem mais vida, ele não consegue mais nem namorar, a vida dele agora é o Premium. Munhoz, o príncipe da Curitiba Custos, meu filho, seja bem-vindo. Ele ganhou até cabelo, ele arrumou, até cabelo. Cabelo e barba, cabelo e barba, não deu tempo mais de fazer. Quase um náufrago da Curitiba Custos. Fala, galera, estamos aqui hoje para essa edição super especial de final de ano. A gente preparou um negocinho com muito carinho para vocês, espero que todos curtam, hein? Verdade. Depois do nosso náufrago, ele, o garoto propaganda da Coca-Cola, o homem que tira onda, ele tem dois Stan Lee, não basta ter um, ele tem dois, entendeu? Mano, ele tem três. O pobre do... Cala a boca, ele tá confiando o mundo. Vamos chamar ele, entendeu, de atravessador, de oposto do visto. Máfia. Mickey! Cadê a HQ? Meu querido, bem-vindo. Olá, pessoas. Eu vou ser mais ou menos a Glória Pires agora. Prefiro não opinar. Tá bom. Vamos que vamos. Pode apresentar. Pode apresentar outra pessoa. Não sei o que é pior, se fazer de Glória Pires ou de José Wilker, né? Que se faz de morto. Vamos falar com ele, que inclusive, por causa dele, nós tivemos que botar até uma beca aqui em homenagem ao programa, porque ele veio com a instrumentária completa, né? Ele, o homem da treta internacional, o cara que, junto com o nosso amigo Japa Tarivã, não dorme. Você acorda e tá lá. Notícias na sua cara. Lupa! Mudou prêmio ponto 64 oficial. Fala, galera. Boa noite. Espero que vocês gostem da edição de hoje, que vai ser muito divertida. Antes do Grão Finale, que ele já se arrumou pro Grão Finale. Inclusive, ele bloqueou o microfone dele. Então, vou deixar ele pro último. Vamos com ele. O homem das alturas. O cara que sabe a metodologia sempre por onde ele passa. O cara que está sempre nas alturas, ou não, o nosso amigo Carioca! Fala aí, galera. Estamos aí pra mais um Prêmio Cast especial, né? Essas pessoas maravilhosas aí que estamos aí fazendo mais essa live. Vamos nessa. Mais um dia aí. Vamos lá, vamos lá. E ele? E ele? Eu não sei se ele está de Ferranista, de Cifuse, ou se ele está de NST, entendeu? Tem uma dúvida. Acho que é a segunda opção. Porra, é a segunda opção. Companheiros! Companheiros! O homem da dancinha! Ele que é do movimento dos sempre esportes das miniaturas! Comunistinha! Comunistinha? Comunistinha! Fala, Rogel! Boa noite, pessoal! Todos muito bem-vindos a essa live que vai ser, de longe, a melhor do ano. Pode apostar! E vamos lá. Vamos começar o nosso Prêmio Cast Awards. Nós fizemos oito perguntas para vocês. Oito simples perguntas. Quais foram elas? A melhor miniatura de 2020? A pior miniatura de 2020? A melhor marca de 2020? A pior marca de 2020? A miniatura que surpreendeu vocês em 2020? Não, sinceramente, deveria ser a melhor. De forma positiva. A miniatura que decepcionou em vocês em 2020? Ou seja, estava aquele hype máximo e vocês, putz, não sei o que fizeram isso. O fato ou o acontecimento que marcou positivamente 2020 não tem nada a ver com relação a evento. A gente sabe que evento, praticamente, esse ano zerou. E, obviamente, o inverso. Fato ou acontecimento negativo que marcou 2020. Fato ou acontecimento negativo que marcou 2020? Mais de uma centena, praticamente, uma centena, tá certo? De formulários. Foi muito legal. E só eu sei as respostas. Eu e minha esposa que me ajudou com a contagem, né? Porque, afinal de contas, vocês conseguiram proezas de novo. Fato ou seja, as minhas respostas. Porque nem eu lembro mais. Depois que foi minha vida de você. Então, vamos lá. E, Laura, não vale dar spoiler ali no chat, hein? Ela foi pro quarto da gente, se trancou. Eu acho que ela tá com medo de me trollar. De dar com a língua nos dentes. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar. Já está na tela aí, meu grande amigo Munhoz. Já estamos já. Total. Positivo, Perlaine. O mais nobre, o mais nobre de todos, obviamente, e a miniatura do ano para vocês é... And the Oscar goes to... Olha só. Achei eu. Não, mais uma pergunta. Foi o MiRW genérico, hein? Qual delas? Então. Ai, 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 ai. Olha, meu beijo já tá mais fácil, mas... O segundo lugar é o primeiro dos perdedores. O ferrarista fica doido. O ferrarista fica doido. O ferrarista fica doido aí. Tivemos 800 milhões de Porsche esse ano. E a miniatura do ano é uma Ferrari. É raro, mas acontece muito. Mas agora o Ranjão fala a verdade. Ele criou um botzinho para ficar votando só na Ferrari. Com certeza. Então, na verdade, eu fiquei sabendo que a gente teve 3.600 votos, né? Ai, como a gente teve indício de fraude, fizemos a recontagem e ai ficamos perto de 100, né? Então, os votos putados lá do nosso ferrarista foram desconsiderados. É isso aí. A Ferrari realmente, a mais se for Ferrari, foi a número 1, tá certo? Mais da metade das votações, tá bom? A Ferrari ficaram pau a pau. A questão é que... Cara, deu praticamente empate das versões da Ferrari e da RWB, tá certo? Porque muita gente votou Royal Ocean. Beleza, eu tenho 3.000 deles. Exatamente. E esse foi o probleminha, né? Para o ano que vem, nós vamos melhorar esse nível de votação. Então, para não deixar de ser injusto, como todos os votos eram para o RWB da FMI, eu decidi colocar o Royal Ocean, né? Que eu acho que foi o mais icônico do ano, né? Foi o mesmo. E a Timothy Pierre também, todos falaram de RWB. E o ótimo, ninguém colocou a versão. Adorei, entendeu? Assim, a Timothy lançou umas 6 já, mas ninguém colocou o Pink Pig, W, eu falei, então, pronto, vou botar o W primeiro, botar lá, da 993, e dando botar o 993, eu gostei, parabéns. Vocês fizeram a lição de cara. Mas não colocaram. Só não vou botar o que eu falo, que Porsche, filho. Tanto faz o desenho. Agora, por hora de votar, o cara coloca o desenho que mais gostou deles. Ah, é Porsche, RWB, tudo igual, põe aí. É que todos são bons, iguais. Vamos lá. Definição de tanto faz. Do Carioca para o Munhoz. Carioca, para você, qual foi a melhor do ano? Melhor dessas três aí? Não, não. A sua? A minha. A minha foi a Supremo e a R&B. De quem? Supremo e a R&B do Timotepierre. 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 Beleza. Mickey? Eu? Cara, eu gostei desse resultado aí, porque realmente essa GTO é muito bonita. E eu tenho ela aqui também. Mas eu, na votação, eu coloquei o Royal Ocean Hippie. Porque, assim, foi meu primeiro contato com a Fuel Me e foi uma paulada mesmo. Aquela impressão que você olha e fala assim, caramba, que qualidade de miniatura. Mas fiquei muito contente que o primeiro lugar, no geral, aí, da votação da galera foi a GTO. Porque ela estava junto ali. Eu fiquei dividido entre essas duas, para falar a verdade. Sim. Lupa? Eu só queria fazer um comentário a respeito desse resultado. Que me surpreendeu. Não pela miniatura não ser espetacular. Ela realmente é. Mas que é uma miniatura que pouca gente tem. Né? Pois é. E isso chamou atenção, né? Diferente dos RWB, que tornando ele genérico, não especificando um modelo, né? Ou WU, ou Pink Pig, ou tal. A maioria tem, né? Muita gente tem essas miniaturas. E essa 250 GTO aí, pouca gente tem. E você falou que praticamente a metade votou nela, né? Então, eu achei isso bem interessante. E a SM, essa linha da My64 aí, é fantástica mesmo, cara. Pois é. É a melhor gente que eu vi, cara. É fantástica mesmo. É, então. Mas só que assim, muita gente não viu ela ainda. E votou nela, né? Viu só por fotos. Então, eu achei isso aí bem inusitado. Eu votei no RWB da Fuel Me. Eu não lembro agora se eu votei no Royal Ocean. Se eu votei, se eu especifiquei, eu votei o Royal Ocean. Né? Mas eu sei que foi o RWB da Fuel Me. E pra mim, realmente, a miniatura é espetacular. Munhoz? Pra mim, foi a cegonha da GCD. De lá, foi o que fugiu da caixa, bonito. Quinta colocada. Muito bem lembrado também. Ninguém tava esperando, de repente, aparecer o voto nos gringos. O que porra é essa? Onde que tem? Vamos atrás. E chegou. E, putz, é muito detalhado. Putz, pra mim foi o destaque do ano. Foi no embalo, né, Munhoz? Foi eu, você, o... O Ejel. O Ejel. O Ejel. O Ejel. Todo mundo. Você pegou também, né, Jel? E é o vídeo mais assistido do nosso canal, hein? Tá com 1.300 views, eu acho. E do meu também. Por incrível que pareça. No meu também. Realmente é sucesso. Eu vou ser meio assim, vai ser redundante, né? Mas o último, obviamente, eu deixei pra ele. Vai, Rangel. Qual foi a miniatura do ano pra você? O último não. Mas vai, Rangel. Então, eu não votei na 250 GTO, justamente por essa que o Lupa falou. Eu não vi essa miniatura. Então, eu não tenho como... Eu não tive como votar nela. Eu não achei certo, né? Das minhas aqui, 2020, que chegaram, o destaque pra mim é aquele Agera Prata. Aquele Agera One Prata, da VMB. Que, além de ser uma miniatura fantástica, é a redenção de uma marca que deu a pisada na bola muito grande com aquela F40. Então, pra mim, foi... Assim... Não sei se ela é a do ano, mas do que chegou pra mim, ela com certeza é a miniatura. Na minha coleção, a do ano é ela. Com o Rangel, falando isso, vou completar o top 5. Eu sabia que vocês iam citar uma das duas, tá certo? Mais da metade dos votos realmente foi a My64, a 250 GTO. Segundo lugar, com mais ou menos uns 20 e poucos porcento, tá certo? Foi realmente a RWB foi a My. Mas pegando todas as versões do Royal Ocean, todas. Inclusive, conseguiram colocar a terceira. Só vai chegar ano que vem, mas conseguiram colocar. Algum maluco conseguiu dizer... Não, a terceira é a mais legal! Caraca, mano. 100 votos, tudo bem. Beleza. Por quatro votos, a Timothy Pierre ganhou da carretinha lá, da GCD. Quatro votos, tá certo? A carretinha em quarto lugar, oh, da, da, perdão, da... Do One to One. Do One to One. É, eu quase votei do One to One também. Quatro lugar, a carretinha. Menção honrosa, menção honrosa. Eu juro por Deus, eu juro por Deus, que alguém colocou, tá certo? O mensure da Time Micro como miniatura do ano. Eu juro por... Os recínticos eu vou colocar. Que, por sinal, até agora, é uma das mais legais, eu acho, que a Time lançou. Eu tenho aqui, olha o carioca, olha o carioca. Estou colocando o celular dele. Faltou o voto do Jeff, né? É, e agora o nosso mestre de cerimônia tem que dizer o que que ele votou aí, né, Jeff? Pô, você contou aí o de todo mundo, agora você tem que... Eu contei o meu voto! Eu contei o meu voto! A Mercedes também teve um e o Mercedes também teve uma. Foi o GTR R32 Pandem da Inno. Da Inno? Legal. A primeira cinza que, infelizmente, não chegou ainda, porque tem muita coisa presa lá em Hong Kong, foi a primeira cinza. Até hoje, aquela miniatura tá na minha cabeça e nos meus sonhos. Realmente, pra mim, foi a miniatura do ano. Eu não esperava que alguém fosse sacar, ainda mais se fosse a Inno. E depois que eu tive a minha primeira Inno... Eu acho que eu vou me corrigir aqui, que eu não coloquei o Royal Ocean, cara. Eu acho que eu coloquei o Makeup, o Singer Makeup, que eu não vi, mas eu vi foto e eu tô na secura e é espetacular mesmo também. Também tô na secura. Teve algumas votações, foi pouco, mas teve sim. Teve uns 4 ou 5, talvez você tenha sido esse. Acho que eu tô desmerecendo ele, mas não, eu acho que esse aí, realmente... Munhoz, coloca aí de novo na tela, só pra gente reforçar aí, primeiro, segundo e terceiro colocados, tá aí. Um fato curioso é que a maioria dessas que a gente citou tem vídeo no canal, então pra galera que tá curiosa pra entender o porquê dos votos, só dá uma pesquisadinha ali, e a primeira colocada, eu vou ser obrigado a gravar um review, né? Eu tenho uma metálica dessa primeira colocada aí, tô esperando chegar aqui, depois dessa vitória aí, e a ansiedade aumentou o 400%. Alguém eu falou que ia gravar também e não gravou. Alguém eu falou. Verdade. Alguém eu. Vamos lá. Se tem a melhor, tem que obviamente resistir. A pior. A pior. O resultado... Totalmente... Cara, concordo mil por cento com isso aí. Essa era a previsível. Quem disser que não acreditava nessa, tá mentindo. Tem uma ressalva, mas beleza. Quando chegar na minha vez eu falo. Cara, o que é mais importante é, HPI, todos colocaram o Cabrio. Todos foram corretos. Falaram certinho. Ninguém colocou a versão da cor, mas disseram que era o Cabrio. Agora, a time model, barra micro, barra, bota você e o seu sobrenome, todos eram RWB. Então ficou muito complicado, porque... Ela tem... É, você escolheu o do Vidita, pô. Sacanagem. Esse é legal, pô. Não, não tá legal. Não tá legal porque não tá legal. Não meteu o Vidita aí. Não tá a ver, mano. Foi o primeiro, ó. Foi o primeiro usado. Tem o varalzão ali de fundo. Tem Vidita. Tem, sei lá... Tem Turbofan. Turbofan. Cara, é completo, velho. Tô, sensacional. Essa miniatura foi o que garantiu o nome da Time como a... Destemida. Destemida. Bom. Mas é o voto da galera. Então vamos começar pela ordem diferente. Enquanto o Carioca tá ali se ajeitando ali. Vamos começar por ele. Meu grande amigo Rangel, já que ele foi o último. Vamos começar com ele. E aí, Rangel, pra você este ano, como foi a pior? Não é a que te decepcionou. Tipo assim, você tava no hype, tá? Tem outra categoria. Pior. Piorzona mesmo. Cara, pra mim esse Porsche da HPI. Esse cabra da HPI é ele. Então... Eu entendo os defeitos da F40. Tipo, eu realmente entendo. E aí, ela saiu na Black Friday. E aí, eu comprei. E ela chegou aqui em casa. E eu rebaixei. E não sei o quê. E eu entendo tudo o que ela tem de ruim. Mas eu entendo o que ela tem de legal. O interior dela é bom, assim. É bem bom. Né? Só que a mini tem seus efeitos. Agora, esse Porsche da HPI não dá pra arrumar. Não dá pra arrumar esse negócio. Porque não dá nem pra pintar. Porque o negócio é resina. Não dá nem pra pintar. Não dá nem pra verda. Então, assim... Não dá. Não tem conserto. Não tem o que fazer. Ele nasceu errado. E quem comprou ele, me desculpa. Mas vai ser o patinho feio da coleção. Pra sempre. Acho que é pior que o Pace. Daquele da... Ah, aquele... Sei lá que marca. Que é aquele carro lá. Que eles falam que é o mais feio do mundo. que eu tenho um aqui na minha coleção. E eu acho que esse Porsche aí é pior. Em torno de miniatura. Lupa. Pior do ano pra você, meu querido. Então, vou comentar de novo. Num ano de poucas Ferraris. E de tanta... De tanta gente querendo Ferrari. É interessante a gente ter a melhor e a pior serem Ferraris. É verdade. E na hora de votar... Dominando. E na hora de votar, eu realmente... Eu fiquei bem na dúvida entre o Porsche da HPI e a F40 da EVMB. Eu votei na F40 da EVMB. Porque o Porsche, diferente do que o Rangel falou... Claro, essa cor ali que botou, ela é absurdamente ridícula. Né? Você botou ali na imagem. Ela não tem salvação mesmo. Mas pensando como a miniatura num todo e as outras variações de cores... Eu acredito que o grande defeito dela... Que seria um diferencial quando foi lançado... Era o esquema da troca de capota. E a capota fechada... Cara, não dá, velho. Não dá. Ela não fica legal. Mas ela tem a capota aberta. Então, ela com a capota aberta... Eu acho que ela se salva. Então, por isso, eu não votei nela. Eu votei na F40 da EVMB. Entendi. Vamos ver se o Carioca consegue falar. Carioca, meu querido. Pior do ano para você. F40, VMB. Essa aí, realmente... Não tem salvação, cara. Na minha opinião... Eu estava na hype e falei... Caramba, uma resina F40. Melhor dos mundos. Quando chegou... Fiquei assim. Três segundos sem... Caramba. Parecia um trator de... Ela chegou, o Carioca olhou... Hã? Vou vender. Vou vender. Eu vendi a mim. Eu vendi a mim. Vou dar um... O Carioca queria vender antes de receber a miniatura, né? É verdade. Eu tentei. Eu tentei. Eu tinha opção de queimar. Agora pode... Entendeu? E vender. Falei, vender é mais tranquilo. Então, vou vender. Eu tentei vender a minha antes de receber. Mas eu só consegui vender depois. O Carioca vendendo a miniatura é tipo assim. Ah, ok. A miniatura é normal, né? Não precisa ser... Muióis, a pior do ano pra você. Pra mim, o meu voto foi no Porsche HPI. Porque, cara, ao vivo o negócio é meaduinho. Por foto é feio ao vivo, então... Só que é o que o Luba falou. O molde do carro tá certo. É certinho, é bonito, é tal. Mas essa pintura... Cara, é... Nossa. Não tem. Não, essa pintura é... Tem uns adesivos com amarelo. Uns adesivos de guitarra e coisa de música. Nas portas. É feio. Pra salvar, alguém tem que ter coragem de pagar o preço da resinada e pintar. Porque dá pra salvar na pintura. Mas o saco é gastar uma grana pra pintar um negócio caro, né? É. Pois é. Vicky, meu querido, pior do ano para a Vassu. Olha, é interessante esse do pior do ano, porque ali estão a VMB com o F40 na lateral. Isso. Que assim, eu acho que a pior foi a primeira vermelha, porque foi a primeira... A sólida, né? É, a sólida. É, essa que eu tinha pego. E eu votei nessa, inclusive. Meu voto foi nessa aí também. Até porque se falava muito das proporções e tudo mais e tal. Até a gente de bastidores aqui chegou a ver um comparativo. Que ela não espontava muito perto das outras, que foram com as quais ela foi comparada. Que era uma Kiosho e uma TLV, né? Porém, eu acho que o impacto foi tão negativo assim, quando a gente viu ela a primeira vez. Que ela estava estranha mesmo, né? E que aí muita gente comentou e tal. Mas depois, quando eu vi que o Ranjal me mostrou a dele, que ele rebaixou. E ficou realmente, ficou legal. Ficou ok a miniatura, sabe? E concordo também com esse segundo lugar da HPI, né? Só não votei nele, porque realmente, como o Lupa falou, quando você tira a capota, você elimina o erro, basicamente, daquela miniatura. E essa pintura que está no segundo lugar aí, ela é feia mesmo. Porém, eles lançaram outras pinturas que são neutras. Então, assim, tinha aquela questão de ser o primeiro cabrio, né? Uma marca que era, a princípio, uma marca que a gente pensou que fosse, mas não era. A mesma HPI, né? E aí, vou ter somando esses pequenos detalhes. Mas eu ainda acho que a VMB, ela como primeira ali pra deslanchar. Depois se redimiu, obviamente. Mas o erro continua ali, né? A F40, ela está em dois modelos ali que a gente ainda vai pegar no pé dela por serem as primeiras. Então, eu votei nela por isso. Bom, e o Jeff? Eu espirrado, eu espirro. Eu espirro, eu espirro. Então, vamos seguindo. Igual a F40 da VMB. Não deu certo. Meu voto foi pro GTR Liberty Walk da Time. Meu Deus. Eu sou gordo, mas ali é pior. E alguém falou... Falou hoje. Hoje. Acho que foi hoje. O GTR... Caralho, mano. Eu juro que eu pensei que era rápido. Eu pensei que, caraca, mano. Sério que conseguiram falar a mesma coisa que eu? Mano. Meu Deus. Olha, quando eu vejo você... Quando eu vi a galera comprando, eu falei assim, vocês compraram isso. Tipo assim, eu entendo, né? A Ignition, eu vi o preço, ficou hypada. Mas, mano, quando eu vejo, eu falei assim, caralho, mano. Pior que ela, não teve nem a boa vontade de fazer aquele Photoshop malandro dela, tá ligado? Pra dar enganada. Ali é a realidade. Eu falei assim, vocês estão comprando mesmo, assim, na moral. E tem 500 versões. Eu sei, eu sei. Mas tudo bem, né? Gosto é gosto. Tá certo. Claro. Você escuta. E, cara, eu... Eu nem lembro das outras, porque, tipo assim, foi esmagadora essas três opções. Esmagador. Esmagador. Foi um negócio assim, foi fácil, tá ligado? Parecia, sei lá, negócio de Copa do Mundo. Você sabia que era a Franca favorita, o segundo colocado por direito. E o terceiro que podia ter ganho o primeiro lugar, mas morreu na praia. Eu acho que ali caberia melhor nesse terceiro lugar aí da Time, aí, o do Coringa, ou do Jurassic Park. Do Coringa, eu acho bizarro. Ou aquele outro do... Aquele roxinho lá, né? É, na verdade... Aquele outro boneco. Como é que é o nome? É, agora do dinheiro, mãe. Magimbu. Magimbu, esse aí. No terceiro aí, podia estar toda a coleção Kobe Bryant. É, boa. Bem lembrado, né? É verdade. Infelizmente, infelizmente, botaram só a RWB, entendeu? E aí, eu fui catar, eu catei uma foto, porque tem mais coisas lá pra frente. Vocês vão entender o meu... Fazer uma coleção pro cara que morreu foi foda também, né? Fazer uma coleção inteira com o outro. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Próxima categoria. Próxima categoria é... A melhor marca de 2020 para você. Colecionador 64 prêmio é... Tim, oi, 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 oi. Tô louco. Temos um perigo. Primeira vitória do Porsche. Surpresa. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque eles têm 4x58. Fenomenal. Tem Ferrari também. Cara, pra mim foi sofrendente, tá? Eu imaginava que a FUELMIA ia botar todo mundo no bolso. Ela foi quinta colocada. Quinta, vou logo deixar bem claro. Caramba. Tá certo? A Skillomini apareceu, tipo assim... É quarto. Grande surpresa. É terceiro. Não, é segundo. Falei... Desde quando. Ninguém se botava pela Skillomini lá nos grupos. E a Mini GT, de forma merecida, ficou com o terceiro lugar. Quarto lugar indo. E somente, tá certo? No quinto lugar, a FUELMIA. Pessoal, né? Já tem... Eu ainda não entendi essa Mini GT em terceiro lugar aqui, mas segue o baile. Não, não. Não. Eu acho que a Mini GT está em terceiro lugar por conta dos lançamentos que ela fez esse ano. Ela fez uma variedade bem bacana de miniatura e o preço dela é um... O custo-benefício da Mini GT é um negócio fenomenal. Exatamente. Eu acho que foi por isso. A Skillmini me surpreendeu bastante aí com esse segundo lugar. E eu voto na Skillmini. Com certeza um dos votos é meu. Porque eu acho que é muito surpreendente o que eles fizeram enquanto variedade de pensamentos. Tipo, fazer um Transporter, fazer uma Ferrari, fazer Mercedes. Então, eu acho que eles levaram, assim, votos de muita gente pela variedade de coisas bem feitas. Tipo, tudo que eu tenho deles é bem feitinho. Eles têm essa variedade de coisas, assim, que eu achei que talvez eles tenham agarinhado bastante votos nisso daí. Que é o contrário da Fuelmini, né? Qual que foi a sua marca, Angel? A minha, eu voto Skillmini. Legal. Miki, eu votei como marca, eu votei a Timothy também. Porque a primeira vez que eu vi o Singer deles na mão, no encontro no Jabaquara lá com o Muriel, eu falei, caramba, velho. Por que que eu deixei passar essa primeira? Porque era a primeira leva lá, né? E eu acho que também, assim, pela qualidade, né? Porque se você for ver, ela lançou bastante, ela lançou algumas Ferraris, lançou bastante Porsche, né? Eu acho que a qualidade dela é uma constante, assim, muito legal. Eu coloquei a Timothy. Porque eles também, eles estão sempre olhando ali o que que tá sendo feito e, ah, vamos fazer também, ó, vamos entrar no mesmo mercado que o Fuelmini ali. Fizeram o RWB, não decepcionaram com o RWB também, né? Tem um aqui deles também que eu acho fantástico. Então, assim, eu acho que é pelo esforço dela de realmente ter uma qualidade muito constante. E eu fico feliz que a Fuelmini apareceu ali em segundo lugar também, porque eu tenho uma miniatura da Fuelmini e ela é simplesmente sensacional, aquela Ferrari LM. é, sem dúvida, um top 5 ali fácil aqui nas que eu tenho, porque ela realmente impressiona, sabe? É um tanto de marca que aparece por semana que a gente vê, né? E quando uma realmente faz um negócio, assim, que aparece e mostra que veio pra ser entre uma das melhores, assim, você fala, pô, legal, cara. Então, eu fico feliz que, e a MiniDGT, como eu falei, né, tá ali, tá ali pelo custo-benefício, pelo tanto de lançamento que ela fez esse ano, que foi anúncio, né? Não temos ainda uma variedade aí, temos anúncios, porém, se saírem todos esses anúncios, pô, vale a pena dar uma conferida. Lupa, eu também fiquei surpreso com a Scale em segundo e fiquei feliz, achei surpreendente e fiquei feliz com o resultado ali. A Timothy Pierre, eu até acho que era, era, era meio manjante, eu achei que ele realmente iria ganhar, mas eu não votei nela, eu votei na Tarmac, votei na Tarmac, porque basicamente todos os outros votos... Quatro únicos votos, você e mais três. Aqui, na verdade... Sério? É pouco, cara, quase 100 votos, é pouco? Pois é. Eu vou fazer o dia. Por quê? Por que você votou na Tarmac? Explica aí. Eu votei na Tarmac, cara, porque, porra, a Tarmac, graças a ela, eu acho que o nosso mercado, o nosso mundo premium atual tá como tá. Eu acho que ela tá no topo da pirâmide em termos de inovação, de criatividade, de mídia, enfim, eu acho que ela é uma marca muito foda e que as outras marcas se inspiram e copiam, entendeu? Então, eu, pra mim, a Tarmac ainda ela é referência. Então, por isso eu acabei votando nela. Mesmo ela não tendo as melhores miniaturas, ela tem uma variedade legal, ela tá entrando em novos nichos ali, com picapes, vans, station wagon. Então, assim, ela tá ampliando o leque dela, né, e ela sempre, ela basicamente é a que vai na frente, cara, e o resto depois vem copiando atrás. Então, por isso eu achei que ela merecia o meu voto. Ó, deixa eu dizer duas curiosidades. Primeiro, ninguém, nem eu, votei na Ignition. Eu tô dizendo ninguém. Segundo, a Tarmac empatou com a Time Model. Cada uma com quatro fotos. Então, mano, eu tinha que falar isso. Aí, quando eu sabia que alguém ia tocar, eu achava assim, não tem o roteiro, os meninos realmente não estão sabendo. Não, a gente não tá sabendo de nada. Eu sabia realmente que eu tô falando e eu ia só encaixando, mano. Sensacional. Outro ponto que também me pesou pra eu votar na Tarmac foi as colaborações dela, né, cara, ela tá abraçando, tá indo, tá buscando, tá trazendo de volta aqui hoje, trazendo mini champs, né, então, cara, eu acho que a Tarmac, ela é uma marca muito foda. Alguém, Gaiato, votou em Hot Wheels Premium, tá? Alguém votou. Quem foi? Quem foi, Pedro? Quem foi, Pedro? Mas votaram, eu tenho que registrar. Eu tenho que registrar, porque... Menção, roda pro Pedrão. Aposto que vai estar, daqui a pouco tá ali no chat. Não, não fui eu, não. Não fui eu, não. Pois sim, Pedro. Pois sim. Carioca, então foi a melhor mano pra você. Carioca. Pra mim, essa lista aí tá perfeita, tá? Tinha um de PR, porra, sensacional. Já tinha, já, alguma coisa do Lamborghini aqui. Quando eu comecei a ver o esporte também, manteve a qualidade, né, assim, absurda. Acho que o Mini, né, tem essa inovação toda que muita gente falou aqui também, né, de buscar algo diferente também, que eu achei bem bacana. E a terceira colocada também, né, cara, tem aí o... Enfim, tem seu mérito, né, a gente tá... E tu votou em qual? Equipa de PR. Equipa de PR. Munhoz? Votou em quem, Munhoz? Cara, eu votei na Fudeu, meu. Não acredito. Eu achei que tu ia votar numa hino da vida que só faz Civic. Não, foi mesmo, cara. Acabou com a minha coleção. Porque no passado eu tinha investido de tudo que era RWB, vendi tudo, eu falei, desisto desses negócios, porque é impossível ter tudo. E esse ano chegou um lá na loja, eu peguei e falei, cara, que trem é esse? Aí perdeu o freio, né? Aí veio Vitória, veio Fishbone, veio um monte de negócio, veio o Hippie. Aí, porra, desandou o trem. E também a menção da Fiumi pra mim, que eu fiquei muito de cara, foi o GT86, aquele rosinha lá, que... Eu nunca pensaria em ter um carro rosa na coleção. Mas a hora que eu bati o olho naquele negócio, eu falei, cara, que parada alucinante. Tipo, a cor do carro é foda, ele não tem nenhum detalhe que você fale assim, podia ser melhor. Aquele Rocket Band, né? É a melhor coisa... É, eu já vi ao vivo o primeiro, né? Que é aquele Sakura, né? Ele é verdinho com as flores de cerejeira, cor de rosa. Cara, espetacular aquela miniatura. Eu não peguei porque eu não gostei daqueles spoilerzinhos brancos, cara. Eu lembro do rosa. Mas isso eu relevei porque o detalhe... Sim, 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 sim. Mas assim, eu só não peguei... Claro, né? Porque daí ele tem um valor elevado e tal. Então, assim... Espera aí, Lupa, que dá uma travada aí. Tavou, Lupa. Tavou, Lupa. Lupa, travou. Ei, Angog! Corta, corta. Angog! Morreu, mas passa bem. É. Agora a gente dá um print aqui no Lupa. Ai, droga. Não consegui dar um print. Voltou. Voltou, voltou. Acho que é o calor. Voltei, voltei. Só eu que caí? Só você. E não tivemos tempo de printar você. Pronto, galera. Tem que segurar. Tem que segurar no nariz. Vai, tem que ver a Lupa. Então, realmente, acho essa miniatura muito bonita. Ela vale a pena e a qualidade é impressionante. Aquele detalhe branco dela faz você pensar. Mas a minha é um rosa metalizado. Qual? O branco aqui é o de menos. Tipo, vai com certeza. Eu comprei a rosa porque o Muriel, na época, contava pra gente pra Curitiba Cruz. O Muriel disse, ó, tem que trazer X pra conseguir a entrada que eu foi o meu. Eu falei, caralho, mano. Eu queria a porra da azul. Vai ter rosa. É, vai rosa. Sério, na moral. Eu não tenho vontade de ter outra. Não tenho. Eu sou muito... Eu vi naquela da GRD, da Castrol. Cara, a rosa destrói elas. É muito mais alucinante. Surreal. Surreal mesmo. E eu votei da Timothy Pierre. Realmente. Não tinha pra onde fugir. Daí eu votei junto com o relator. Oi. Eu tenho só mais uma coisa pra falar da Timothy Pierre que talvez tenha ajudado nessa votação aí. Que é o acesso que a galera tem pra falar com os caras, assim. E o quanto eles respeitam isso. É uma coisa que é diferente em relação às outras marcas, né. Bem lembrado. Eu crio uma relação que vai além da relação fabricante-consumidor, né. É bacana você poder dar esse feedback e saber que ele vai ser ouvido, né. Então, realmente, assim. Eu votei em Skilmini, mas TP com todo o mérito aí. Com certeza. Isso aí. Já que falamos da melhor marca, vamos para ela agora. A pior marca. Quem será que levou? Quem será? Ó, gente. Perdoe pela edição. Foi o melhor que tinha, tá. Eu tava esperando. Então, a pior marca para você é... É? É? É. Aê! Olha! Surpresa. 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 Isso. Sério? Nossa, é disparado, hein. Será que não foi o lance? E essa aí é fácil explicar. Não. É fácil explicar. O lance foi. Concordo total. E não chega. Independente de envio ou não, praticamente ninguém tem na mão. E quando vê, vem uma bosta, né. Isso que é o estrago da marca. E aí, tá aí, feito o estrago, tá certo? O PC Clube foi... Ó, essa votação e os três piores eventos, tipo assim, não tinha nem graça eu votar. Tipo assim, sério que eu tenho que contar isso aqui? Dá, eu vou contar só para fazer porcentagem aqui. Sim. Cara, o PC Clube tinha tudo para ser uma marca boa, mas os caras... Não sei o que dizer. Eu acho que ele tentaram abraçar o mundo, entendeu? E não conseguiram. É, que o braço tem que ir lá, né, velho? Não pode. 350 mil Fuscas, cara. Então, ia dar merda, cara. Desculpa a expressão. Eu queria dar... Ia dar certo ali, cara. Queimando de Fusca lançado. E aí, cadê o Fusca? Sumiu? Não. Não tem... Aí é que tá. Não tem lançado. Nós temos anunciados. Isso. Uma variedade enorme de Porsche, de Fusca, de seja lá o que for. Mas lançado mesmo, se você for ver, saíram quatro agora dos RWB. 964. E um Fusca lá, dois Fuscas que eles mostraram, que eu nem sei se é o podcast de resina. Ou seja, lançado mesmo, não tem. Ele tem anunciado, né? E aí anunciou 50 Porsches lá também, né? Realmente, a gente fica só no projeto ali de ver e como as coisas não estão chegando também. Fica difícil pra gente colocar ela como uma marca competitiva ali pra gente aqui, né? Os caras lá na Ásia até devem ter acesso, mas a gente tá totalmente sem nenhuma pra... Aí é que tá, Miki. Eu acho que o Lupa também deu uma olhada em alguns fóruns do Facebook e da galera lá. Até eles têm dificuldade de arrumar a própria miniatura. E tem gente que tá esperando a miniatura e não recebeu ainda. Lá! Imagina a gente aqui. Entendeu? Exatamente. Então, realmente... Agora, eu vou aproveitar que a gente tava falando, então eu vou falar o meu. Claro, claro. Quando anunciaram pra mim ali, foi a que eu achei melhor. E aí depois, quando você vê ela montada e você fala, meu, como que deixa isso passar? E aí, como que na segunda, no segundo modelo não se corrige isso, né? Você continua com o erro e você lança uma terceira com o erro e dane-se, né? Então, pra mim... Não, eles fizeram gerações, né? Eles fizeram 993, fizeram 964 e mantém o erro. E aí, por isso, mas assim, concordo que a PC Club também, ela deixou muita gente revoltada aqui por conta dessa cacetada de lançamentos aí que até agora só apareceram... Vai, chutando alto aqui, eu acho que desses RWB, que deve ter uns 20 aí, né, Lupa, por aí, anunciado... RWB que existe mesmo. Anunciado, eu acho que tem uns 20, né? Pra mais, né? Porque eram uns 10993, uns 10994, são uns 30, 30 e poucos. Eu acho que, no geral, a gente viu 7 ou 8 aí, finalizados e na caixinha, né? Exatamente. É muita coisa. Saúde, saúde, Jair. Obrigado, obrigado. Então, eu acho que até tá merecido, assim, no geral aí, no público, ser o PC Club. Lupa, pior... Então, eu votei na HPI, votei na HPI por esse fator que o Mick falou, né, de a gente ter achado que era uma marca muito top, né, e realmente ela não era, e pra piorar, pra mim, ela decepcionou muito na qualidade das miniaturas, né, eu não tenho nenhuma, assim, mas acompanho muito as fotos e tal, e, cara, nenhuma miniatura dela, pra mim, chegou num nível, assim, do tipo, pô, essa daí ficou top, né, e as miniaturas de resina, em geral, elas são tops, né? E eu acho que ela, acho que ela decepcionou muito, assim, então eu votei na HPI. Alguém votou bem assim, fuel me, porque é muito cara. É um absurdo, mas faz sentido. O que é pior? Porque é muito cara, ele disse assim, não, eu sei que ele é muito caramba, é muito cara, então você é muito cara. É o pior que eu voto nele, poxa, cada um tem seus critérios, né, querido? Exatamente. Isso aí não tem como fazer. Foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Rangel, pior. Cara, eu não lembro que eu votei, depois da comentação de todo mundo aí, eu acho que a PC Clube realmente é a grande decepção pelo esquema todo da coisa nunca chegar, né? Mas eu acho que dentro de produto, de tudo que foi mostrado, tudo que a gente conseguiu ver em fotos, se a gente for pensar o produto finalizado, eu acho que HPI leva, leva o prêmio aí, porque quando a gente vê o que foi feito com o Porsche, o que a gente vê com as RS6 também, né, que na hora que a gente vê as fotos, elas, depois de pronto, não foi aquilo que foi prometido, né? E, assim, eu mudaria só a HPI de lugar com a Time aí, porque o esquema da Time também, de sair fazendo as miniaturas tortes a direito, com todos os rolos que deu, com os donos dos carros ligando, querendo saber, tudo, não sei o que, é... Sei bem, a destrimida. Também, também é... É isso, não vale, né? É a carreira da vida do Uraga agora, mano, tá por dentro, a galera é muito liga da treta, né? A galera é muito liga da treta, vamos esperar que pra 2021 agora seja a redenção da Time e que a coisa vire, né? Mas até agora que ela tem... Vai que ela lance Ferraris ano que vem, né? Aí muda tudo, né? Aí nós vamos colocar ela pra... Meu Deus do céu! Mas até isso não vai acontecer... Eu acho que pra dois... Eu acho que pra dois... Ferraris do Frieza? Carioca? Ferraris do Frieza? Nossa, Ferraris do Frieza e do céu. Meu Deus do céu. Ferraris verde do céu. Acho que é a única vez que o Muriel vai comprar Ferraris verde. Vai ser assim, meu Deus. Ferraris do Coririnha. Aham. Inglaterra é nude do tipo da Ferrari, meu Deus. Carioca, qual é a pior vaga pra você, Carioca? Olha, é difícil falar uma. As três aí, um complementa a outra, né? Produto, HPI. Confusão, PC Clube, né? E a Time faz lá vão ter. Tô fazendo mesmo, quero nem saber. Tô no universo paralelo, ninguém vai reclamar comigo. E dane-se. Tô fazendo e... Gostou, gostou. Se não gostou, entendeu? Resumindo, cada uma complementa a vota. Não tem como dizer uma só. As três... Enquanto um votou. Eu votei na Time. Falou. Munhoz. Munhoz. Cara, eu tô igual o Gabriel, não lembro o que eu votei, mas eu mudo meu voto com toda certeza pro PC Clube. PC Clube, né? Cara, é um... Tipo, pare do mesmo. Parando agora, eu vou pensar um desrespeito com o colecionador fudido, cara. É tipo... Lança trocentas mil coisas, não entrega nada. Aí lança a mesma coisinha, diecast em resina. Não avisa antes pra galera comprar, tipo, na louca. Aí anuncia pela foda do produto depois, a hora que vai ver, é cor não bate, roda não bate, detalhe não bate. Tipo, putz, não tem, cara. Isso aí, pra mim, enterrou de vez pra esse clube. Nunca mais. Bom, vou fazer duas menções honrosas. Os três seres humanos que votaram na Tarmac, todos os três falaram a mesma piadinha, por causa do puta pneuzão. Puta pneuzão. Então, a figurinha do clube tá funcionando direitinho. Tá certo? E o único louco que votou, por incrível que pareça, na mini GT, fui eu. Porque naquela altura, naquela altura do GTR, tinha vontade de jogar a miniatura pela janela. Então, pra mim, pior marca é a mini GT. Mas, como foi só eu mesmo, então aí, vocês vão me perguntar, serve a qualidade. Tá valendo. Eu vou saber como você tá errado, gente. Não, totalmente. Isso aí eu admito. Isso aí, eu admito. Eu nem mudo. Vamos lá. Depois da pior marca, vamos para aquela miniatura que surpreendeu vocês. Vocês não davam nada por ela e ela chegou e conquistou o coração de vocês. E o top 3 para vocês é... Tchã, 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 tchã. É, é isso aí. Mas eu acho que vai ter reviravolta. Eu acho que tem uma miniatura que foi lançada esse ano. Que foi lançada esse ano. Que tem colega nosso aqui que tem, eu acho que vai melhorar. É, é. Que é aquela RS6 da Jack. Eu acho que aquilo ali muda esse resultado, hein? Essa aí... Olha. Ah, então foi dele o voto. Tem o voto dele. Foi o meu. Só pode ter sido o meu, cara. Vamos lá, né? Peraí, Peraí. Vamos conversar. Quem ainda não conversou a falar dessa bagaça. Vamos conversar com o Munhoz. Certo? Munhoz. A miniatura que surpreendeu em 2020. Você não esperava nada na bagaça e você... Caraca, mano. Cara, o meu voto foi o 1x1. Cara, não tem. Eu peguei essa miniatura pela primeira vez fazendo uma ponte para o Lupa ainda. Aí a miniatura chegou... Chegou lá na empresa para mim. Eu abri e falei... Cara, o que é isso? Tipo, eu brisei no carro. Só que como não era a minha, não abri e não fiz nada. Deixei a caixa fechada. Aí chegou a... Depois de um tempo, chegou as miniaturas lá da Curitiba Customs. Daí, cara, aí não teve. Trouxe para casa, tirei foto, fiz review, fiz unboxing e brisei no negócio. Só não peguei uma para mim porque eu tive a brilhante de ideia de anunciar e vendeu tudo. Então, não sei. É, mas você não fez igual a um grande amigo meu aqui da região, não, né? Quando ele gosta muito de uma miniatura, ele cheira a miniatura. Não, só nesse ponto. Eu já cheirei essas de resina. Não, ele cheira. Ele gosta de sentir o cheiro da tinta, não sei o que lá. Eu fico olhando. Não vou julgar, porque às vezes eu faço. Tem mais alguém junto com o Albert, que nem o mundo. A da... Já fiz, já fiz. A de resina, velho. Pô, tem um cheirinho de mal, velho. Esse cara, em vez de cheirar a carreira... Cada um que você ouviça, mano. Cada um que você ouviça. Aí, Albert. Agora eu vou rasgar. Aí, Albert. Cara, tu pegar aquele acrílico, assim, ó. Tu abrir o acrílico. Vem aquele cheirinho da resina, cara. Ah, é demais. A Sklmini. A Sklmini abre a carreira da esina. Hoje, Albert. O ano que vem, coloca aí. Coloca o tópico para o ano que vem. Miniatura mais perfumada. Vai trocar. É, vai trocar. Eu fiquei imaginando o Lupa com uma carreira de Porsche, assim. Eu vou tirar uma carreira hoje. De quê? De um Porsche 911 carreira. Vou tirar uma carreira. É, uma carreira. Tô empada, cara. Tô suando aqui. Albert, tamo junto, mano. O que você tá fazendo? Eu tô cheirando a carreira. Tô cheirando a carreira. Essa daqui hoje é boa. Essa daqui hoje é boa. Não, as de resina são as melhores, cara. A gente não vai saber, mas a banda tá acabando esse episódio. E garanto que vai ter muita gente em casa cheirando miniatura, hein? É, certeza, mano. Certeza. Eu achei que... O Ariel começou. Estão falando lá se é verdade ou não. Miniatura no ônibus. Olha, mas a LM da Scania Mini realmente tem um cheirinho muito bom mesmo, aquela... E aí, ó. Viu? É verdade, cara. O Jeff... Vou fazer daqui a pouco. Ai, ai. Resina de frutti pra fazer as miniaturas. Ah, Jeff, e agora? Qual foi a tua escolha? E o Jeff? Ah, a minha escolha é óbvia, né? Desses daí, a Geira é... Não, o Balbo você votou. Votei na Geira, lógico. Ah, tá. E é um bocado óbvio, porque é uma miniatura que tinha tudo pra dar errado, né? E, assim, pra dar muito errado, né? E ela realmente, eu acho que ficou no nível do que é um Coniseg, do que é um a Geira, assim. Eu acho que ela conseguiu levar isso de uma forma muito boa. Porque a gente teve o da Tarmac. E ele não é feio. De qualquer forma, o da Tarmac é feio. E eu tenho aquela primeira edição, que é com a pintura toda de carbono. E ele é bem legal. Tem também. Só que, cara, a hora que você põe ele do lado disso daí, ele é um Hot Wheels, cara. Ele é um Hot Wheels, cara. Exatamente. É um estupro, né? O que ele faz do lado do Coniseg da Tarmac é um estupro, cara. Dá vergonha, assim, de você falar que as duas são prêmios. Não dá, não dá. Quando você vai mostrar o que é prêmio pra uma pessoa, você bota o VMB e o Tarmac do lado. É? Diferenças entre o prêmio. O que é um prêmio? E se você pegar... Putz, se você pegar aquele coitado daquele Hot Wheels Premium lá... Meu Deus! É um negócio que vem... A impressão que você dá é... E corteja aquele... Não, sabe aquele negócio que você vai no mercado de doce, que você vai lá e põe 25 centavos em gira? Aquele do Hot Wheels dá a impressão que vem no negócio daquele. Aquele carrinho de plástico que a gente ganhava na lancheirinha. Lembra aquele carrinho de plástico? É isso que me fez o Hot Wheels parecer. É essa a definição, assim. Ele... Putz, é um superlativo, assim, em detalhes. O interior, a fibra de carbono na escala... Uma comparação boa do que é. O VMB é uma miniatura premium. O Tarmac é um Hot Wheels. E o Hot Wheels é um Tum, aquele spin que os caras estão fazendo agora que tá na moda. Tem mais. É brinde de sorvete seco. Não é só o tanto de detalhes que a miniatura tem, o tanto de coisa que eles colocaram. Que também é impressionante, porque você vê o farol, eles têm os pingos dos LED. Ele é feito do materialzinho que é refletivo. Tipo, isso é doideira, é doideira. Mas a qualidade do material, quando você vê essa pintura prateada, ela não é o mesmo prateado que você vê nas outras miniaturas. Você coloca ela, por exemplo, do lado daquele R8, até que o Carioca tá vendendo, aquele R8 de... Acho que é de Limã, não lembro. Que ele é prata também. De novo. De novo. E ele é um prata muito bonito também. Você vê que a qualidade da pintura que foi feita, a qualidade do material que foi usado pra fazer essa miniatura é diferente. E aí você tem as logos da corniceia, feito tipo em metalzinho, em relevo e tudo. Então, surpreendeu demais. Era uma miniatura que tinha muito pra dar errado. Muito pra dar errado. Em relação às outras duas, quando você compara o Porsche, você tem uma marca que já é esperada que ela tenha qualidade. Exatamente. Você já conhece. Então, nesse sentido de surpreender, é um pouco menos. Então, a minha votação, eu ainda trocaria o Porsche com a Ferrari, de lugar ali. A Ferrari, pra mim, ainda consegue surpreender um pouco mais que o Porsche, por ser um produto novo, né? Assim como a VMB, ser um produto novo, trazer um novo nível de detalhes, né? Que a gente... O Mickey muito bem falou pra gente aí que ele tem a miniatura e ela é realmente fantástica, né? Então, surpreende pela novidade, né? Não só pela qualidade do negócio, mas pela novidade também. Bom, eu ia deixar o Carioca, mas eu vou passar o Mickey, porque, mano, eu sei que realmente ele vai... Vai ser um negócio surpreendente, porque a miniatura não era pra chegar na mão dele, foi por um outro rolê. E, realmente, ele é a alma, vamos dizer assim, da pergunta. Surpreendeu positivamente ele. Né, Mickey? A sua? Foi uma coisa que o Rangel acabou de falar aí. Pela novidade também, né? E pra mim, que nunca tive contato com a marca antes. Então, assim, eu tava muito ansioso por conseguir alguma coisa da Jack, porque muita gente já falava dela, né? E ver de perto esse Audi R6, cara, é fantástico, cara. É fantástico. E, assim, e o mais curioso, cara, é que eu acho que muita gente aqui queria, porém, eu acho que pouquíssimas pessoas conseguiram essa R6 da Jack, aqui no Brasil. Mano, exatamente. Então, assim, muita gente tentou, porque quando chegou pra mim, eu mostrei lá no grupo, e aí o pessoal tava discutindo, o Morpheus até queria também pra ele, já não tinha mais lá no cara que ele consegue e tal. Então, assim, o fato de eu ter conseguido, do jeito que eu consegui, e a marca, quando chegou aqui, eu olhei assim, eu falei assim, cara, que absurdo que é isso, cara. Que miniatura louca, cara. Eu, assim, eu jamais imaginei que eu ia dizer isso de um R6, todo cheio dos... Pinduricalho. Todo cheio dos enfeites, e, cara, ela é realmente muito bonita, muito bonita mesmo, cara. Eu fiquei deslumbrado, assim, com a qualidade da marca. E aí, olhando... Bota na tela aí pra mim, só pra eu ver aí qual foram as marcas que a galera votou. A VMB, realmente, essa aí, todo mundo tá falando que é a redenção da VMB, né? Eu acho que não seria nada mais justo do que ela tá como surpreendendo, né? A Ferrari, eu já falei, e a Timothy Pierre também. Não é à toa que as duas estão ali entre melhor miniatura e melhor marca também ali no topo, né? Então, eu acho que é o resultado de várias miniaturas e isso aí é resultado aí. Antes do Carioca passar dele, a Ferrari ganhou por dois votos daí no 64. Dois votos da S13, que eu tenho a ver azul. Dois votos. Qual daí? Da PANDEM. Do S13 com o KIT PANDEM. O azul do KIT PANDEM. Dois votos. Primeiro, não imaginava que tanta gente gostou desse PANDEM, porque realmente eu acho que a cara largada é o doido aqui, né? E segundo, né, por causa de dois votos, tá? Então, realmente, é o quarto e depois ficou muito... Mick, tem outra pessoa que provavelmente conseguiu, se a Jack também votou, tiveram dois votos, tá certo? O Jack. Teve alguém que votou na Tarmac. Pode ser o Morpheus, porque o Morpheus viu ela na mão também. Morpheus antes de me mandar, ele viu. Tem alguém que votou na Time Micro. Eu devido porque em todas, eu estou me dizendo sério, em todas, a Time Micro foi votada. O pessoal decidiu o que ela quer. Se ela é ruim, se ela é boa. Ela é a personificação do falem mal, mas falem de mim. Ela tá lá, ela tá lá. Eu certeza que foi um manso ali. Eu certeza que foi um manso. Não, pior que tudo foi um RWB. Eu não entendo. Juro que eu não entendo. E foi o Royal Ocean da RWB ainda mais. Foi quem te mais vai deu. Quem te mais zoou. Teve três ou foi quatro votos? E, Carioca, qual foi a sua positiva? Olha, a minha positiva, eu fiquei muito na dúvida. A R6, o Mick falou agora que é animal, realmente é absurda. Tanto que tons da HPI, pra mim, não existem. Só existe essa da Jack. Fato. Porque ela realmente humilhou as outras, entendeu? E agora, pra vencedora, essa aqui realmente é fantástica. É boa. Realmente. Essa e a R6 são as melhores do ano pra mim, entendeu? Pra mim são... Agora, em relação a... Tanto a Ferrari quanto o RWB, como o pessoal falou, né? Já era mais previsível mesmo, né? Que tivessem aí nas minhas posições. Tanto a Ferrari... Oi? Pode falar. Eu confesso que eu não esperava ver tanta Ferrari. Eu entendo que o pessoal tá muito saturado de RWB, beleza. Mas eu não esperava a Ferrari ser tão saturada. Certo? Então, eu achei isso muito legal. A GTO, poxa, era um carro que há muito tempo as pessoas queriam ter esse carro em miniatura. Agora que não surgiu, né, cara? Porra, vamos botar esse carro aí como um raio plano alto, né? O que aconteceu? Mas realmente me assustou. Exatamente. Positivo. Pode ser já uma deixa, né? E de repente, se alguma marca estiver assistindo a gente, mesmo que sem tradução... Ferrari, yes. Ferrari, yes. We need, we need. We need. A pista. Bom, tivemos no positivo, mas a gente tem que lembrar que existe o negativo também, né? Então, miniaturas que, infelizmente, decepcionaram... Oi, diz. Só um pouquinho. Eu votei no one-to-one também. Ah, eu esqueci tudo. Todo mundo já falou por que ela mereceu e eu também votei nela. Bola pra frente. Boa. Lupa foi agora a pista agora. Prefiro não opinar. Tá bom, vou deixar então você ser o primeiro das ruins. Pra você destilar todo o seu veneno, porque... Está aqui. Olha só. Só esqueceu de mudar a legenda, mas tá valendo. Tá valendo, tá valendo. É melhor assim. Não tem uma miniatura bacana, mas não tem ruim, né? Ele se prendeu tanto pra ruim que veio até o carro errado. Exatamente. Então, vou começar. Cara, todo mundo falou o novo da HPI, cara. Vai, Lupita. É, cara. Então, assim, eu realmente... Engraçado, porque foram as três que eu realmente fiquei na dúvida, né? Mas o time micro ali, eu já meio que excluí, porque, cara, ele pra mim, sei lá, infelizmente. E o Porsche da HPI, eu fiquei na dúvida, mas por causa daquilo que eu já expliquei, de quando eu troco a capota, ele meio que se salva. Então, eu votei na RS6 Darwin Pro da HPI, né? Eu acho que ela realmente decepcionou demais, cara. Vendo as fotos, comparando ela com o Jack GLM e essa da HPI, eu achei ela fraquíssima. Achei o acabamento muito ruim. Teve fotos que eu vi que, inclusive, dá pra ver ondulação na pintura dela. Então, cara, ela, pra mim, ela foi péssima, assim. Tanto que eu fiquei entre a VMB lá, a Ferrari F40 como pior, e essa daí. Aí, acabei jogando uma lá como pior, porque realmente eu achei que aquela F40 ficou muito ruim. Mas a que me surpreendeu negativamente foi essa. Porque essa, realmente, eu esperava que ela chegasse num nível melhor. Ainda mais que tinha outras duas marcas. E ela ficou, eu achei ela muito fraca, né, cara. Então, eu votei ela como surpreendeu negativamente. Alguém mais quer falar quem surpreendeu negativamente? Pode falar. Eu vou, eu vou. Eu não lembro, eu não lembro em quem, eu não lembro em quem eu votei. Mas esse, esse triozinho aí tá, tá muito bom. Mas eu vou fazer uma menção honrosa que vai deixar muita gente, acho que meio pistola. Mas uma que me surpreendeu negativamente foi a GTO da PGM. Eu não, eu não gostei da, da, do fechamento da, 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 da porta e de capô. Eu achei muito, 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 a situação muito grande. O câmbio dentro dela é gigante. O câmbio, o câmbio parece um daqueles bonequinhos do jogo da vida, assim, cara. Você olha o da SCM, você fala, caramba, cara. É muito diferente, é. Então, assim, eu acho que eu vou irritar muita gente, mas, mas a PGM, que é uma das, eu tenho PGM, sei que existe uma qualidade, mas a, a GTO, a primeira lá, foi, foi negativa. Carioca? É, pois é, além dessa RS6 aí, que, porra, caraca, tava muito ansioso, né, cara? Ainda mais depois que eu ouvi a Jack, a Jack, né, perdão. Caraca, depois que eu ouvi, falei, putz, cara, sem condição. Inclusive, tem uma história sensacional do Carioca, eu vou rasgar aqui. Tá certo? Aquela, ô, animal, ele não lembra, ele faz as vergas e não lembra. Mano, eu tava na lista. Normal. Eu tava na lista, eu tava na lista, não era da HPI, porque o Carioca Raquel é isso. Da GLM. Exatamente. Aí, assim, Jefferson, você tá vendo essa altura direito? E eu não tava, não sei o quê. Jefferson, Jefferson, eu falei, tá bom. Aí, GLM, eu tô empolgado, tá ligado? Cara, não, GLM, estou massa, não sei o quê. Aí, Carioca, eu falei, bem assim, Jefferson, você tem certeza que você tá escolhendo a miniatura certa? Aí, eu falei assim, cara, a Carioca tá me puxando a orelha pra segunda vez, meu Deus, eu tô... Aí, o porquê, Carioca? Mano, olha a Jack. Aí, eu, hã? Olha a Jack. Aí, eu, hã? Aí, eu falei assim, aí ele foi e tirou a melhor piedra do ano dele. Tipo assim, Jefferson, você fala que eu é que transe, você que não presta atenção. Cara, é muito mais bate da Jack. Aí, eu, puta, correio mesmo. Tira o nome e bota da Jack. Aí, eu me banalei e não botei o nome dele. Não, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Não, eu tenho nem um HPI. Eu não tenho isso, eu não tenho isso. Por causa do Carioca, mas eu tenho que agradecer a ele, entendeu? Porque eu poderia estar numa dessas ruins e não estou. Mas também poderia estar numa boa, mas eu também não escutei, mas... Eu tenho que agradecer. Eu, transe, vocês não conseguem ver a turma da minha turma. Caraca, estou meio da lata aqui e sei para onde fugir. Para mim, a pior era a HPI realmente decepcionou. Mas fala aí, Gabriel, desculpa, fala. E eu não deixo essa lista das que surpreendeu negativamente ser uma Ferrari, não. O Porsche da Time aí, para mim, nem entra nessa brincadeira, porque é brinquedo, não vai, não vai. Isso daí não poderia estar aí. Eu acho que não dá para levar a sério. E aí tem que colocar a F40 da VMB aí, porque foi uma surpresa negativa. Todo mundo está esperando uma miniatura de resina de altíssimo padrão por ser uma F40 e por ser resina, né? Você fazer uma F40 ficar ruim, cara... Muito ruim mesmo. Não, e assim, a F40 foi anunciada pouco depois de ser lançada a da Tomica, né? Da TLV. Uma miniatura muito top do ano passado, né? Então, assim, para mim, eu acho que ela foi o destaque do ano passado. E aí, porra, estava vindo aquelas hype de resina. E, cara, as miniaturas de resina são muito top, muito foda. Bem melhores que a Daicast. E aí tu pensa, pô, se a Tomica conseguiu fazer isso com o Daicast, pensa o que vai ser feito com a resina, né, velho? Exato. E aí tu é uma bosta daquela. E a expectativa que a gente ficou, eu acho que, de novo, naquele esquema, assim, da expectativa criada. Não é porque ela é ruim. Ela não é perfeita, tudo bem. Mas a expectativa que foi criada realmente gerou uma frustração muito maior do que a miniatura é em si. É verdade. Tanto que, quando eu peguei a minha, chegou semana passada, eu li assim, mas não é tão assim, né? Na hora que eu peguei mais perfeita, a expectativa já foi ao contrário. Entendeu? É, porque tu já sabia que ela era uma porcaria. Então, a tua expectativa já estava lá embaixo. Exato. E aí, porra, ela chegou e eu disse, ah, não é tudo isso, assim, não é tão absurdo de ruim, né? Então, isso, pra mim, mudou. Mas, com certeza, pra mim, assim, cara, esse Porsche aí nem devia estar aí, porque ele nem classifica, pra mim, no negócio dos prédios. Então, eu ficaria com as duas da HPI e colocaria a VMD. Respondendo ao Mickey e ao Lupa, por isso que eu não botei o Majibu lá, porque eu tinha guardado a foto pra essa, tá? Eu tinha que alternar. Fiz bem. Boa, boa. É verdade. Aí, eu confesso, eu não utilizei a do Coriga, porque eu não lembrei, e não utilizei a do Jurassic Park, porque ela é só pro ano que vem. Aí, era injusto. Sim, tá certo. Boa. Ano que vem, a gente vê ela. É, ano que vem, a gente vê ela. Eu queria dar a menção rosa em quarto lugar, certo? Quase, quase. A menção rosa pra pior? Uma menção piorosa. É, exatamente. É a 488 Liberty Walk da CM, mano. Eu não entendi, mas você realmente... Ah, porque ela saiu com aquela pintura de Le Mans, que ficou horrível. Então, não, mas ninguém falou especificamente de pintura. Esse foi o único problema, assim, das votações. Entendeu? Cara, você não conhece a gente não, hein? A 488 não tem o que falar mal dela. A normal não, mas aquela Le Mans, hein? Aquela Le Mans ficou com a pintura, com os grafismos em relação ao carro real. Ela ficou muito... Foi o negativo da galera, entendeu? E aí, teve um monte de coisa. Foi o mais pulverizado, foi justamente o surpreendente negativo, foi essa. Apareceu também um outro Hot Wheels, eu também não entendi porquê, né? Se tá escrito prêmio na cartela, é prêmio, mano. Será que fui eu que escrevi o Hot Wheels, cara? Não lembro, mano. Se eu escrevi, eu escrevi nas velhas. Olha a porra, nas velhas. Mas o Trueno, tá no Trueno da Hot Wheels, eu não entendi nada. Então, o pessoal tá num hype dessa Trueno da Hot Wheels, eu não entendi, mas... Ah, saiu, né? Saiu pra tudo quanto é lado, a Time lançou 500 mil versões desse Trueno aí também. Mas foi da Hot Wheels, o cara lá botou. Tá na cartela, Jeff. Tá escrito prêmio na cartela, caramba. Vale? Mas pronto. Munhoz, meu querido, o que decepcionou você negativamente? Tá certo? Eu sofriendeu negativamente em 2020. Por incrível que pareça, nada. Porque até a mais votada ali que a HPI, eu não fiquei surpreso, porque quando é marca nova, eu não espero muito. Eu prefiro jogar a expectativa lá embaixo pra ela me surpreender positivamente. E esse é um caso que por mais que tenha ficado ruim, eu não ia usar a capota dela fechada mesmo, então que se foda. Exatamente. Então, assim, negativo pra mim realmente não tem nada. É um fato que até é ruim pra mim, porque às vezes eu não confio nas marcas, não compro, não crio expectativa, e quando chega eu fico surpreso e fico sem também. Então... Mas é, o coach das miniaturas, se você quiser saber um pouco mais da relação, você pode procurar o nosso príncipe, o Munhoz, ele tem uma agenda meio lotada, mas ele consegue arrumar uma vaguinha pra vocês, suave prestações, ele ajuda você aí a entender melhor o seu trabalho com as miniaturas, com certeza. Não é não, coach? Os dois últimos itens, vamos, estamos acabando, o Sabagaça já estourou o tempo, tudo bem que vai ter uns cortes aqui, mas o Sabagaça estourou bastante, vai ser um pouco mais longo do que o normal. É, mas hoje andando pode, hoje pode, né, hoje pode. Tu falou a tua, Jeff? Ah, tem que falar, né? Ele nunca fala, a gente sempre tenta escapar. Ah, e se tu quer escapar, a gente não deixa. Então, então... Deixa aquela tela grande. Olha o lenço. Vai, vai. Surpreendeu. Pra você ver como você é. Você é desse que fica tentando escapar. E apagar a tua! Vamos, vamos, desembucha. O que surpreendeu pra mim negativamente foi o trueno da Time Micro. Eu quase cheguei a comprar e quando eu li umas fotos melhor, a bitola traseira, pior do que eu não li o Fusquinha, eu falei, não. Eu quase comprei e aí... Bom que você não comprou, porque eu me desfiz de um lá e não vai pra você, porque eu troquei por um Tarmac lá. Não, graças a Deus, entendeu? Então, assim, eu olhei e falei, foi a minha deception, entendeu? Mas eu tô triste que você não me avisou isso. Cara, então, eu tinha visto antes, mas depois eu esqueci disso. Obrirei com você, eu já estava internalizado a bosta que eu tinha feito, já, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu me desfiz de um. Então, eu já estava internalizado já, entendeu? Eu já sabia que ia ter meu patinho feio, entendeu, da coleção. Até que você tava me avisando agora. Eu ainda quero receber esse maldito cara, eu quero. Vai chegar, ele vai chegar. A troca, viu? A troca da Gunter com a... Não, aquele lá tá valendo. Tá de pé, tá de pé. Aquela letra aí tá de pé. Tá valendo, tá valendo. Foi sofrido. Pros dois foi sofrido. No ano que vem a gente conta essa história pra vocês. Então, vamos lá. Depois da miniatura que surpreendeu negativamente, o fato ou o acontecimento que marcou vocês positivamente, que vocês acharam bacana em 2020. E... Tchã, 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 tchã. Está ele! Ó! Ponto facílimo de contar, facilismo. Esse aqui foi tipo assim, Belchow P. Curitiba Custos ganhou disparado. Aí, em segundo lugar, tentando alcançar, mas muito longe, mas ao mesmo tempo muito longe, terceiro lugar, o surgimento do Mundo Freepro 64. Em terceiro lugar, todo mundo falando de comprar no AliExpress. Eu acho que só o Claudão Aldo votou, né? Acho que o Claudão Aldo fez o voto linda, ele vai votar no AliExpress. Missão rosa! Eu vou falar essa Missão rosa antes de vocês falarem. O Premium Cash empatou uma Time Micro em quatro lugares. Eu tenho que falar de vocês, mas eu posso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente é honestinho. Pelo amor de Deus, eu não acredito. Não, mano. É isso, pelo amor de Deus. A gente é honestinho. Quando eu vim aqui, eu falei, cara, aí tá muito sem prestígio, mano. A gente empatou com a Time Micro, mano. Com a Time Micro. É nada, cara. Nós somos destemidos. Nós somos destemidos. Com a Time Micro, mano. Pô, mano. Você não me chama de Goku o tempo inteiro, Jep? Super Saiyajin. Foi sensacional. A gente empatou com a Time Micro, e aí, pela questão de ordem, eu botei a Time Micro em quatro e a gente em quinto, porque eu não posso jogar a nosso favor. Mas tá aí o Tóquio. Não, posso não, não. Pode sim. Ficamos em quatro. Muito bem. Se jogar a nosso favor. Vamos lá. Seu traíra. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar com ele. A CF que está lá junto com o homem que criou a marca. Vai, Munhoz. E aí? Pra você, qual foi o acontecimento positivo em 2020? Nosso coach? Cara, pra mim não tinha outra coisa sem ser o da Curitiba, né? Tipo, é um negócio que eu já acompanho, não é de hoje. A galera que tá aqui também, putz, sabe que é um projeto do Morial de muito, muito, muito tempo. E ver a parada tomando forma esse ano, no meio dessa zona que a gente tá vivendo e dando certo, tipo, cara, foi o destaque, sem mais. E você já vendo, diferente da PC Clube, vendo o protótipo, vendo a parada acontecer, e com a qualidade fodástica, é a cerejinha do bolo, né? Então, pra mim, isso aí marcou o ano com toda certeza. Nick? Bom, aí, esses três que estão aí, eu acho que realmente são coisas muito positivas, né? Num ano em que a gente tá tudo isolado, tá uma merda, tudo preso, não chega nada, né, cara. Pelo menos a notícia chega, né, com o Lupa, né? Chega uma marca nova, brasileira, pra competir, e o AliExpress tá fazendo milagre pra galera que tá tentando alguma coisa, porque, cara, foi uma grande descoberta. Eu votei, inclusive, no AliExpress, porque, assim, o AliExpress, cara, ele é uma plataforma onde você fala assim, ó, mano, quem que é louco de gastar mais de, sei lá, 20 reais no AliExpress, cara. Que o negócio demora 80 dias pra chegar, quando chega, chega numa cor nada a ver, que você compra e tudo mais. E, de repente, os caras que vêm de miniatura descobriram que dava pra mandar por ali, e, tipo, o pessoal tava... Aproveitou disso, né, cara? Então, assim, uma plataforma que ninguém tinha, assim, o respeito por ela, né? Por, realmente, só comprar coisa quando você precisa gastar pouco, né? E você vê aí, gente gastando, comprando 4, 5 miniaturas que não são baratas, pô, né? Apostando na plataforma. Exatamente, você vê o Matheus aí comprando toda semana, chegando caixinha pra ele, e o negócio realmente surpreendeu lá na Cegonha, cara. Que, olha só, que coisa, cara. A Cegonha de vocês foi real. Custando o que tava custando, chegou em 15 dias, né, cara? Então, foi um negócio realmente surpreendente. E mais óbvio que o Lupa aí com o Mundo Premium, que é uma das plataformas que a gente usa aqui pra poder também divulgar as notícias de uma forma divertida, né? E o Muriel, claro, que é ali o representante de miniaturas, de premium, né? Já há um bom tempo. Entrar agora como fábrica, né? Como criador de miniaturas também, tem que se dar o mérito aí pra eles dois também, porque foram os grandes eventos aí desse ano. Eu acho que esse trio aí... Eu acho que esse trio aí... E botar a gente ali, premium cast também, né? Tamo aí, tudo junto. A gente tem colocado em quarto ali no cantinho. Eu queria que o segundo colocado que vai receber o prêmio dele em loco, o ano que vem, lá no salão da Icast, eu vou entregar em loco o prêmio do segundo colocado, que tá aqui conosco. Eu queria que o Lupa fizesse o discurso de agradecimento. Então, galera, gostaria de agradecer muito a minha mãe e meu pai mandar um beijo pra vocês. Então, cara, realmente, assim, achei os três perfeitos, né? Os três colocados ali. Parabéns pro Muriel, pela marca dele. Realmente, a realização de um sonho que a gente vem acompanhando aí há anos, né? E o AliExpress também, realmente, foi uma grande surpresa aí esse ano. Mas, claro, eu votei no Mundo Prêmio, 64, né? Não tinha como não votar. Você vê muito o Mundo Prêmio 64, né? É, cara. Então, assim, queria realmente agradecer muito quem lembrou, né? Do Mundo Prêmio 64. Bastante gente. Projeto que surgiu aí no início da pandemia, né, cara? Uma ideia aí que... Conversando com pessoas e tal. E a própria necessidade minha de ver aquelas notícias sempre surgindo diariamente e a gente não conseguir voltar e relembrar e ver, não, mas isso aí já saiu. Qual é o nome daquela marca? E saber um pouco mais desses detalhes, onde eu criei o Mundo Prêmio 64 e, cara, surgiu em março e já é um projeto com tanta história pra contar, né, cara? Teve, assim... É, cara, assim, muitos contatos que foram feitos, contatos com donos de carro, né? Porque a gente chegou num nível de miniaturas que as marcas estão fazendo os carros reais e esses carros reais têm donos e, às vezes, eles não sabem que a miniatura do carro deles está sendo feita e os caras acabam descobrindo através do Mundo Prêmio. Então, assim, não foi um nem dois, foram vários donos de carro que eu acabei conversando e fui hackeado, arrumei treta, fiz novas amizades, né, consegui uma... Conheci o Chicon através do Chicon, consegui junto com ele a parceria dele lá com o PC Clube que, cara, ano que vem vai ter muita coisa bacana feita dessa parceria. Então, cara, assim, porra, são aí nove meses, né, uma gestação praticamente e já, cara, muita história pra contar, muita coisa bacana, é... o nosso próprio Prêmio Podcast, né, cara, eu sei que ele usa muito como base também o Mundo Prêmio, né, pra buscar as informações e a gente poder divulgar aqui, se divertir, divertir a galera que tá aí no chat. Então, cara, assim, é um projeto que me fez muito feliz desse ano, me deu muita raiva esse ano também, né, principalmente com a parte lá do hacker, né, que, porra, eu tive que... eu tava quatro, cinco meses, uns cinco meses, mais ou menos, com a página, tava, pô, tava deslanchando legal e perdi a página, pensei em desistir, a galera incentivou, comecei do zero, então agora em um pouco menos tempo até tô alcançando de novo, né, aquele nível que tava a página anterior. teve o próprio Mickey aqui que me ajudou, fez o logotipo novo pra gente conseguir diferenciar, dar uma modernizada, né, e ficou, pô, ficou animal pra caramba esse logotipo. Então, realmente assim, obrigado quem votou no Mundo Premium, muito feliz mesmo, e espero que em 2021 a gente possa dar ainda muito mais notícia e informar e divertir a galera aí sempre. Show de bola. Carioca! Que emoção, cara! Quer lancinho? Vai, carioca! Então, desculpa, né, só desculpa voltar aqui ainda, outra coisa que a gente tem que mencionar é a parceria também com o The Hunted, né, o Mundo Premium abriu essa porta pra gente conseguir entrar no maior blog do Brasil e também lá conseguir divulgar as miniaturas Premium, né? Muito legal. Bom, meu destaque, claro, pô, já conheço o Muriel já há mais de tempo, a Curitiba 64 é um sonho dele, né, que tá se concretizando, então isso é, pô, muito legal, muito bacana mesmo. O Lupa também, outro visionário aí com o Mundo 64 Premium, pô, sensacional. É, pô, quem aqui no Brasil tem a ideia dessa? Vamos divulgar, pô, isso é muito legal. E a Aliexpress faz a nossa válvula de escape, né? Se não fosse ela, pô, o pessoal aqui tá desesperado, com certeza. Então, resumir bem as três aí, tá, bem, tô bem lencado como as principais. Então, de parabéns as três aí. Tanto o Muriel, quanto o... E tu votou em quem? Votei, votei, votei. Aliexpress, válvula de escape. Muriel? Desculpa, me desculpa, mas eu votei no Muriel, cara. Tranquilo. Não, eu, né, puta, não tenho nem o que falar, é um projeto muito grande, tipo, não que o seu não seja, mas é... Seu projeto não muda diretamente a sua vida, sabe? E ali é um projeto de vida, foi um negócio muito legal, assim, com um peso muito grande, né? Então, eu acho que isso é uma... É um negócio que pesou muito, assim, né? E eu, enquanto pessoa, eu... Eu costumo me alegrar muito, assim, pelos meus amigos, pelas conquistas dos meus amigos, né? E é uma conquista que, puta, a gente ouviu muito, muito, muito tempo, o Muriel, conversando disso. Quem viajou com ele, quem foi pra algum encontro com ele, que passou mais de 15 minutos com ele num carro, com certeza ouviu essa história, né? Então, é... É muito legal ver isso acontecendo, sabe? E eu, inclusive, sinto falta dele estar aqui no programa, de estar participando com a gente, de estar falando, de estar contando as coisas que... Ele acaba sabendo, por trás dos bastidores, por estar mais ou menos envolvido com a coisa. Exato. Tá fazendo falta, Momô, podia voltar. E... Puta, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz por ver o Instagram do Lupa crescendo, e a coisa repercutindo, e ele tendo contato com os carros, com os donos dos carros, e ficando amigo da galera, né? E, cara, é muito legal a Lupa, tipo, quando você vê, ah, conversei com o dono do carro, tal, e o cara mudou a pintura, e mostrou pra mim, e agora vai lançar a miniatura. Cara, é muito legal, é muito legal, né? Então, eu me alego muito pras duas coisas. O AliExpress, pra mim, na verdade, não muda, é diferente. Porque, assim, ele existe há tanto tempo, cara. O AliExpress existe há tanto tempo, que não é novidade ter miniatura lá, né? Tudo bem, eles acharam um jeito de mandar agora, não sei o quê, mas pra mim, surpresa nenhuma, na verdade, demorou muito pra começar a aparecer as miniaturas de novo lá. Quem coleciona há mais tempo, sabe que lá no começo dos quiosho, tinha quiosho na AliExpress, sim, né? E era bem barato. Então, não foi lá grande surpresa. Agora, puta, o que vocês dois estão fazendo, o que vocês fazem a nível de colecionismo nacional, é digno de nota e, puta, tem que ficar feliz, assim, são duas coisas, dois projetos tocados aí com muito sucesso e que, puta, eu só desejo tudo de melhor pros dois, né? E tem o nosso aqui, que eu acho que devia ter ficado na frente do AliExpress, porque a gente é divertido. Do AliExpress, concordo. Mas, enfim, a nossa votação é pequena, nós somos só seis, né? Então, eu não fiz muita diferença, nem pariu. Nem eu votei na gente. Não foi a gente, nem votou na gente. Nem eu votou. Só o Lupa votou na gente. Eu votei na Time Micro. Porra, mentira, 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 porra. Não, 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 Eu votei na gente. Ah, ah, bom, né? Porra. Eu votei na gente, eu votei, eu votei, eu votei, o prêmio cast, e eu sabia que muita gente ia votar no Muriel, eu sabia que estava em ótimas mãos, e assim, com todo respeito, eu votei, não porque eu imaginava que o prêmio cast ia ganhar, mas, para eu, vamos dizer assim, me reafirmar que realmente isso saiu do papel, né? Da mesma forma que o Lupa, com certeza tinha essa vontade, e realmente o Muriel, quem conhece o Muriel há muito tempo, o Rangel mesmo, falou realmente, se passa 15 minutos com o Muriel, ele vai falar, não, mas eu vou lançar minha marca, e você fez assim, caralho, mano, mas eu conheci o cara 15 minutos, ele já estava falando da própria marca, e ele é autêntico nisso, então eu realmente votei em mim mesmo, era para ter votado no Muriel, confesso, porque, forte, né? Desculpa, gente, mas eu votei em mim mesmo, porque realmente, às vezes nesse ponto, eu sou meio pessimista, acho que nunca dá certo as minhas coisas, acho que não vai para frente, para lá, e eu pensei, não, sabe uma coisa? Ah, tomando curva, vou votar em mim mesmo, porque foi a primeira vez na vida, eu consegui fazer alguma coisa, que eu queria, e eu voltei, e saibam que, independente desse projeto continuar ou não, ano que vem, o que eu quero realmente é que vocês, que eu agradeçam de coração a todos, tá certo? Porque para mim é a realização de um sonho, quem não sabe, eu sou formado em comunicação, tenho um diploma, sou comunicólogo, como se diz, estou fora da área há muitos anos, e estar fazendo isso daqui, para mim é, é tipo assim, é voltar o que eu gostaria de fazer, ah, claro que eu queria ganhar dinheiro, não dá para ganhar dinheiro, mas, pelo menos, eu estou fazendo realmente o que eu sonhava, né, que lá no banco, da faculdade, eu imaginava que um dia, ser um William Bonner, um Galvão Bueno, não cheguei nem, nem na sola, os sapatos dos caras, mas eu me sinto muito satisfeito, estar aqui, me comunicando com vocês, assim, calma gente, a ideia é que continue, ano que vem, mas eu estou só falando, de forma realmente espontânea, que independente, de quanto esse projeto durar, eu queria agradecer, de verdade, de verdade, de coração a todos vocês, tá, a equipe maravilhosa, que, graças a Deus, eu não tenho uma equipe, eu tenho amigos, nós somos um grupo de amigos, que se reuniram em volta dessa, dessa loucura aqui, tem, tem quarta que um está com vontade, porque o dia foi uma merda, tem, tem quarta que ninguém está com vontade, a gente lembra que tem que fazer para vocês, tem quarta que todo mundo quer fazer, e da briga que quer entrar, mas, a gente sempre no fundo está lembrando, entre a gente, também, mas a gente está desenvolvendo, isso daí, a gente não vai copiar, não vai copiar, vai copiar, vai dar briga, vai dar briga, né, e eu queria agradecer demais, todos vocês, tem uma menção honrosa, tá certo, é, a Tarmac tirou o puta pneuzão, duas pessoas votaram, tirou lá, mas, por causa do 64, que vai sair o que vem, aí, votaram isso, ela tirou o pneu, tem os jogos do RWB, e eu não resto das miniaturas, né, para não perder o pneu, mas não conta para esse ano, eu tinha, eu tinha que votar, tá disso, e vamos para, o último, o tchan, 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 fato ou acontecimento negativo de 2020, eu acho que esse é o mais fácil de todos, de acontecer, e está aqui, não tem nem o que errado, não tem discussão, não tem discussão, é isso, e assim, encerramos o, obrigado, muito obrigado, gente, é, 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 aquela coisa, é, assim, pô, não basta só a alta do dólar, né, você tem que ficar preso em casa e não receber bosta nenhuma, é, é, na verdade, o acontecimento negativo da ano, é, é isso tudo junto, é, o, é tudo junto, foi tudo, tudo foi originado pelo Corona, velho, Corona, travou em vidas miniaturas, por outras questões, aumentou o dólar, fodeu com a gente, então, na verdade, o acontecimento negativo de 2020, é 2020, é, é, pronto, resumou, resumiu, é 2020, mas 2020 teve coisas boas, então, não vamos, não vamos tacar ele no foco, é, acabamos de ver 3, 4, no slide anterior, né, é, pra deixar a galera feliz, tá chegando a miniatura, ano que vem vai começar a chegar mais, então, assim, ano que vem, a gente tem de janeiro a dezembro, se dentro de dezembro e janeiro não chegar a miniatura, pelo amor de Deus, né, já tá encaminhado, mas cara, eu queria deixar a menção honrosa, e conseguiram me tacar, eu não vou dizer, mas conseguiram me tacar a porcaria da política, nesse negócio aí, conseguiram, amiguinhos, por favor, amiguinhos, de coração, é, eu entendo, aí tem essa história de polarização, gente, vamos brincar, isso aqui é pra gente brincar, a gente já arruma treta com carrinho, ainda vai arrumar treta com política, tem um negócio, aí não dá, né, tá no lugar errado, né, amigão, não sei nem, tem um lugar errado, aí votaram mais uma vez a Time Lick, eu queria dar um tremo de consideração com a Time Lick, porque a Time Lick, ela tem uma proeza, são dois, eram oito, e ela foi citada em oito, o cara achou ela boa, achou ela ruim, achou que ela surpreendeu positivamente, que ela surpreendeu negativamente, que ela foi a melhor parte, que ela foi a pior parte, que ela foi o melhor acontecimento, e o pior acontecimento, não sei se, não sei se, impressionante, é igual, é igual aquele meme do Howard, lá dos Simpsons, eu estou feliz e puto, é por isso, que ela é a nossa destemida, eu odeio ser bipolar, é tão legal, conheço uma outra versão dessa, mas é meio besterento, não dá para ver, agora vai ter que falar, é a notícia que consegue ser boa e ruim ao mesmo tempo, a mulher chega para o cara, você tem o maior pau do condomínio, o maior bico, aí depois, ele foi o bico, depois de uma hora, nós estamos gravando assim, vai aparecer o comentário indicado para vocês, mas para a gente já tem uma hora e 45, nós estamos aqui nessa brincadeira, gravando para vocês, e o Rangel conseguiu também me soltar, a gente estava pera lá no final, eu pensei que ele tinha gasto todo o conteúdo dele, não, eu tenho guardado o meu tiro de misericórdia, ele vai me fazer uma piada, você era em Toledo, eu estou assim, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de dizer que foi muito legal essa votação, foi muito massa poder saber o que o pessoal, a gente consegue ver como cada coleção é diferente, porque existem menções aí que a gente fala assim, poxa, é mesmo? Ou então a gente fala assim, não é possível que colocaram, então é muito legal porque aqui mesmo, nós já temos aí na tela, dá para ver quatro coleções, eu e o Munhoza, a gente está meio longe da coleção, mas já dá para ver como é diferente o gosto de cada um aqui de nós, e você imagina de todo mundo que votou, e todo mundo que participa ali nos comentários, e que participa dos grupos também, então é muito legal ver que existe ainda uma diversidade muito grande entre as coleções de carrinho, que é o que nos une, então eu fico muito feliz, e foi muito legal gravar esse episódio aqui, eu quero só ver o trabalho que o Munhoz vai ter agora, para editar esse negócio, amanhã eu estou de férias, e tem prazo, boa sorte, Munhoz, como já começamos na saideira, eu adorei, muito obrigado, vamos continuar, Carioca, sua despedida do nosso Prêmio Cash Awards 2020. Bom galera, primeiramente, foi um prazer estar nesse programa aqui, desde o início, galera aqui que já conhece há bastante tempo, o Mickey tem pouco tempo, mas é o mesmo padrão de qualidade, e contato, então, muito obrigado a todos aí, por a possibilidade de participar do programa, e ano que vem, vamos ter mais aí, muito o que falar, com certeza. Verdade. Rangel, meu querido, suas últimas palavras, de 2020, já que nós, ah, vou adiantar, nós só vamos voltar em 2021, né, a gente precisa também de férias, né, a gente é querido de Deus. Rangel? Fiquei chateado com a Ayrton Ledo, pô. É um pândego, fala, meu querido. Pândego velho, você é muito velho, cara. Eu sou o mais velho de vocês, ou não? Depois a gente discute, depois, depois. outro dia. Não, mas eu queria agradecer todo mundo, os agradecimentos, na verdade, eu faço toda a live, porque eu acho que todo mundo que participa é colega nosso, é amigo nosso, são pessoas especiais que acompanham com a gente, que brincam com a gente, puta, é muito legal isso daqui, enfim, a maioria de vocês aqui, eu converso mais do que algumas pessoas da minha família, então, cara, é a mesma coisa que estar em casa cada vez que a gente se reúne para falar, assim, é reunir uma parte da minha família, tanto vocês que participam aqui comigo, quanto as pessoas que estão sempre no chat, que estão sempre conversando com a gente, e torcer para acabar logo essa pandemia, para que a gente possa voltar a se encontrar mesmo, e estar junto, e poder, a live é muito legal, mas a distância começa a fazer falta, uma hora a gente tem que se reunir, a gente está sabendo que vai ter o evento lá em São Paulo, e contar com a presença de todo mundo, para que a gente possa se conhecer, se divertir, conversar, trocar ideia, que é o grande sentido do colecionismo, mais importante é colecionar essas peças que estão aqui atrás, que estão atrás de algum de vocês aí, é colecionar histórias e colecionar vídeos, e isso eu tenho conseguido fazer esse ano com muito sucesso, graças a Deus. Munhoz, o nosso editor, Master. Cara, é só realmente agradecer todo mundo, a galera que está fazendo parte do Premium Cash, a galera que está em casa assistindo, e, putz, a gente faz essa palhaçada aqui, como diz o Jeffrey, para quem está em casa, a gente sempre tem um feedback legal da galera, dando ideias, dando pitaco, então, ano que vem a gente está aqui de novo, e, esperar que seja um ano foda para o canal, como foi esse, e é isso aí, coisas melhores virão, e... O Gabriel me deixa emocionado com o papo de amizade, que realmente é verdade, é uma coisa que faz muita falta, a gente se conheceu, se conheceu em encontros e coisa nada assim, e esse ano a gente não teve nada, nem um encontro na feirinha aqui, para fazer, nem um encontro no aniversário surpresa, lá na colecionária, ingrato, lá foi um encontro improvisado, mas aqueles encontros, porra, de pegar o carro e viajar, e a galera se conversando, faltou esse ano, mas ano que vem vamos estar forte aí. Lupa, meu querido, minha gente, 2020 passou, sobrevivemos, grandes projetos do colecionismo, agradecer aí primeiro o Jeff, que já vinha incomodando a gente já fazia um tempo, e porra, vamos fazer um programa, vamos fazer um podcast, a gente dizia, cara, só áudio não, a gente precisa de vídeo, e vamos fazer não sei o que, e cara, tirando esse lado ruim todo que teve, pandemia e tal, isso acabou que tirou projetos do papel, surgiram umas tecnologias aí que facilitaram a nossa vida e tornaram possível a gente fazer esse programa, que cara, eu me divirto demais, como o Rangel falou, isso aqui é uma família nossa, né cara, somos amigos aí há muito tempo, é uma parceria de longa data, todos sempre batalhando pelo colecionismo premium, para divulgar, para fomentar, para fazer crescer, para tudo, né cara, e realmente muita coisa ruim aconteceu esse ano, mas muita coisa foda aconteceu esse ano, né cara, muita coisa top aconteceu esse ano, né, a marca do Muriel, cara, sensacional, o projeto de anos dele, que porra, finalmente vai sair, né cara, o mundo premium, que era uma coisa que eu nunca esperava, mas que surgiu, e porra, eu sou suspeito a falar, mas eu acho ele muito legal, né, o nosso programa, a nossa amizade, agradecer o Douglas também, que deu a força lá com o The Hunted, né, e realmente que 2021, né cara, seja um ano um pouco mais leve para a gente, que o nosso próprio canal consiga gerar mais conteúdo, com miniaturas chegando, né, para a gente, finalmente, e que tenha alguma solução, que a gente possa voltar a fazer os encontros, eu consegui organizar só um em março em Balneário Camboriú aqui, depois não consegui mais fazer nenhum, então assim, é saudade de vocês, é saudade da turma daqui de Santa Catarina, do Paraná, que sempre participa dos nossos encontros aqui, né, graças a Deus, a gente tem a tecnologia para aproximar um pouco, mas não é a mesma coisa, né cara, não é aquele negócio de se encontrar, dar o abraço, passar o dia conversando, passar o dia vendo novidade, miniaturas, vendo a miniatura na mão, né cara, então realmente isso está fazendo muita, muita falta, né, o aniversário surpresa do Rangel, esse ano não rolou, ano passado a gente ainda conseguiu, esse ano não teve. Mas esse ano teve uma coisa muito legal, foi a minha vez de fazer surpresa para vocês, porque eu saí do Covid para vir para a live. É verdade, isso foi um negócio bem esperado, foi um acontecimento bem legal mesmo, né, a galera preocupada. Eu podia ter votado nesse, eu esqueci de colocar. Verdade, verdade, merecia, merecia mesmo, né cara. Então assim, queria desejar um Feliz Natal, né cara, esse programa vai passar um, dois dias antes do Natal, então, seja um Natal de renovação, né cara, de paz, de esperança, de sentimentos bons, né cara, e também um ano novo, que 2021... Natal e Porsche de Natal para todo mundo. Vai sair, ó, vai na quarta, hoje, quarta-feira, véspera de Natal, duas, dois, três dias, um, dois dias antes do Natal, matéria do T-Hunted, miniaturas de Natal. Então que 2021, galera, a gente consiga ficar ainda mais unido, que dê tudo certo para a gente realmente se encontrar lá no Salão da E-Cast, né, em maio, que lá vai ser o local onde praticamente todo o staff aí do Premium Cast vai conseguir se encontrar, e que seja um ano mais leve para a gente, né cara, e com muita novidade boa e muita zoeira aqui no nosso canal. Bom, vou ficar com a última palavra e eu queria agradecer principalmente a você que está nos assistindo, aquela galera que está toda quarta-feira lá, já teve gente que já alterou o horário de trabalho, já conheceu a mulher, a rapazinha da coisa, já conseguiu isolar cachorro, tem uma galera que é tão fofa, tem uma galera lá fiel, meu amigo, fiel, fiel mesmo, os caras cobram se a gente não faz, os caras perguntam o que aconteceu, eu queria agradecer a você, podia ser só um que está assistindo a gente, eu tenho certeza que cada mês já ia valer a pena, a gente ia fazer com a mesma vontade, com a mesma disposição, tirar a mesma onda, porque é assim, o objetivo do programa e o objetivo de maioria dos projetos de todos que estão aqui realmente é a gente ter a resistência, da gente mostrar para as pessoas que existe além daquilo que todo mundo sabe o que é, a gente não quer aqui arrumar treta, a gente não quer aqui dizer que o que todo mundo coleciona, a maioria coleciona é ruim, o que a gente quer é que as pessoas descubram que existem outras coisas boas, melhores, e que você não é nenhum louco, nenhum maluco de estar colecionando isso, que você veja que você está perdendo, esse é o nosso objetivo, isso é o 164 Prêmio, existe um mundo além daquilo que você está acostumado, a gente realmente quer abrir aí os horizontes, queria agradecer a todo mundo, eu não vou falar o nome da galera porque eu vou, com certeza, vou cometer algum H, né, então, Fabiano, Flávio, Morfeus, Pedro, Albert, Rosowski, Rosowski, cara, é uma galera fidelíssima, Dan, daqui do Nordeste, Douglas, é o Douglas, o Joanó, tem pelo menos uns 30 cabeças, mano, que ó, dá pra mandar um. É a Elora que sempre participa aí também, a Elora, a esposa, verdade, bom, pedido especial pra 2020, se cortando, Jeffrey, que o Pedro Dias venda os hot views dele e compre os bilhetes, é, boa, já deu, já deu, apoiado, apoiado, nossa senhora, em 2000, ninguém mexe, em 2000, já sei que ele vai se ver, então, até mesmo, ele já vendo isso no vídeo, já, cara, muito obrigado, você que curte, você que comenta, você que compartilha, tá certo, você que aguenta a gente lá, fazendo spam, pedindo pra vir, ver os vídeos, pedindo pra curtir as lives, muito obrigado, o programa é feito pra vocês. Então, pra encerrar, a gente tá saindo aqui de recesso, a gente volta aí na primeira semana de janeiro, se Deus quiser, e todo mundo conseguisse voltar, até depois da feira, enquanto não tem as lives, o Munhoz tem uns quinta, uns quinta vídeos pra lançar, provavelmente ele vai lançar algum na quarta-feira, pra poder aí ocupar o espaço de vocês. Na última semana, né? Ah, um Feliz Natal, maravilhoso 2021, que a gente possa se encontrar, tá certo? Tá aí o Prêmio Awards 2020, para os ganhadores brasileiros, terão um troféu, entregarei pessoalmente, olha, vai ser uma lembrancelha, vai ser de coração, de coração, show de bom, que caramba pra vocês. E pra encerrar, o Jeff vai me dar um Hakusuka da Oshima de Natal, porque ele me fez editar o vídeo, agora eu quero um. o cara comprou uma caixa fechada, eu fiquei vendo, eu falei, eu preciso de um desse agora. Lascou-se. Vamos ver, vamos ver que eu consigo realizar isso. Vamos tentar, vamos tentar. Valeu, gente. Valeu, parabéns pra gente. Valeu, valeu, bom, feliz Natal, feliz Natal novo. Show demais, galera.